Olha só como ficou o remendo da geladeira, esse é o remendo, foi trocado toda a chapa que estava podre, a chapa e o chão que a gente trocou assim, cortamos tudo, cortamos tudo e fizemos isso com a geladeira, que agora será amassada, pintada e na hora disso será visto, a chapa foi toda retirada e trocada. A chapa pode ficar assim, 6181314376, frank, whatsapp 9998, 0654, também 61. Até a próxima.